A polícia prendeu dois menores acusados de praticar assaltos nas proximidades do Pré-Mensu. O Francisco Lima tem mais informações. Cadê o Chico Lima? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos. Uma ação dos policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar já estava à procura de suspeitos que estavam causando transtornos na região do Pré-Mensu. Aqui na Zona Sul de Terezina. E hoje conseguiram chegar até esses dois menores de idade que estão sendo acusados de terem roubado essa moto que está aqui ao lado. A gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Rodrigues, que é o comandante do 1º Batalhão. Coronel, como é que vocês chegaram até esses jovens? Boa tarde. Informação do Capitão Souza Marques que os menores já estavam nas mediações do Colégio Pré-Mensu. E eles saíram em diligência, né, aqui do Capitão Souza Marques, através das motocicletas táticas. E nós conseguimos, né, com êxito, né, prendê-los antes que eles já praticassem assalto ou roubo. Eles roubaram uma motocicleta já com, aliás, uma bis, que tem restrições. Roubaram isso ontem no Ouro Valparente. E hoje aqui o 1º Batalhão está de parabéns. Conseguiram evitar assaltos que seriam praticados por esses menores. que deveriam estar na escola estudando e não praticando, né, delitos. Eles foram encontrados com a bis e também com arma branca, exatamente para... Essa aqui que o senhor está mostrando. Exatamente. A gente vai conversar aqui com o Capitão Souza Marques, que é o comandante da Força Tática. Capitão, o senhor estava explicando que já havia relatos de que na região ali do Pré-Mens haviam pessoas que estavam aterrorizando os alunos. Isso. A diretora chamou a gente e explicou que havia elementos praticando roubo a alunos. Bolsas e celulares. Então eu entrei em contato com o comandante do 1º Batalhão, Coronel Rodrigues. Ele determinou que fosse intensificado o policiamento aqui na área onde estava acontecendo o fato. Foi intensificado e conseguimos pegar esses dois menores. O que foi que eles alegaram a respeito da moto, Capitão? Um deles diz que essa moto estava abandonada em cima de uma calçada com chave e tudo. Ele só fez pegar. O outro já confessa que é ladrão de celular, já há muito tempo abandonou o colégio e se especializou só em roubo mesmo. É que costumam assaltar principalmente mulheres e se elas não obedecem, eles esfaqueiam mesmo. Principalmente mulheres, alunas. E se elas não obedecem, eles agem mesmo, eles praticam o latrocínio. Obrigado então ao Capitão Sousa Marques. Só concluir aqui, Coronel, que o senhor é uma região que tem recebido uma atenção especial de vocês, porque tem acontecido muito esse tipo de coisa por aqui. Claro, é uma área vasta. Nós policiamos desde aqui nas mediações do Albertão até as mediações também do aeroporto. E nós estamos vigilantes exatamente para dar resposta à sociedade. No que for possível, o 1º Batalhão está atento a esses delitos para combatê-los. e estar de braços firmes e abraçados com a comunidade, pelas pessoas de bem. Então a gente agradece a participação do Coronel Rodrigo e também do Capitão Sousa Marques, Amadeu, que prenderam aí esses dois jovens acusados de terem roubado essa motocicleta. E a gente volta com você no estúdio.